Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou gravando no supermercado, já que eu sei que vocês gostam e eu acho interessante também mostrar as coisas diferentes, com valores. Então vamos lá. Aqui eu já peguei um sabão pra lavar roupa. Esse daqui tem bicarbonato, ele tava na promoção. E peguei um desses lanchinhos pro Salva levar pro trabalho. Ele é com recheio de pistáquio. No Brasil a gente fala pistache, né? Aqui a gente fala pistáquio. Se você quiser aprender a ler como se diz, aqui está escrito pistache, mas lê-se pistáquio. É só uma curiosidade. Eu preciso comprar azeite, óleo de oliva. Então vou procurar um legal. Eu acho que lá da outra parte tem mais variedades aqui, tem as promoções. Gente, eu ando com uma vontade de comer abóbora com arroz. É uma coisa que a gente não gosta muito, né? Mas não vou fazer hoje, mas eu tenho vontade. Lá em casa tem cenoura que eu nem usei ainda. Eu sempre compro batata, eu faço na airfryer ou eu faço purê. Aí aqui nessa parte fica os produtos, as verduras e legumes, como se diz, bio. Bio é... Ai, gente, eu sempre esqueço o nome. Olha que bonito. Vou colocar aí um saquinho. Olha aqui as melancias, que delícia. Nesse calor aqui da Suíça, uma melancia geladinha é bem-vinda. Olha, eu não sei se eu pego uma assim, olha, ou se eu... Acho que vou pegar de lá e eu corto. Mas eu tenho medo de nunca acertar quando ela tá madura. Eu acho que quando tá amarelinha assim, aqui tá madura, né? Não sei, tô indecisa. Pra saber do negócio, peguei foi uma grande. Olha, tá 4,8 euros. Eu estou aqui no Bennett. Esse supermercado fica na Itália. Vou ali pra parte dos peixes. Porque a gente come bastante peixe no verão. Então eu vou aqui, ó. Eu escolho alguma coisa daqui mesmo. Olha, um salmãozinho assim, eu gosto de pegar. Olha, eu faço com a batatinha ao forno. Tá ótimo. Vou pegar um peixe também. Um outro tipo de peixe. Aquele ali é branzino. Esse aqui é orata. Acho que vou pegar dois oratas. Olha. E eu também queria pegar um camarão. Tem camarão congelado de lá. Mas o pacotão é bem grandão. Mas são bons. Olha aqui. Vou pensar. Eu já ia me esquecendo da salsinha, gente. Que é muito importante. E aqui vende os pacotões assim, ó. Olha aqui, ó. Que legal. A parte da carne. Vou pegar esse daqui. Que é muito bom. Vou procurar outros tipos. Vou ver que carne tem. Mas eu já vou começar pegando esse bife aqui. Uma carne moídazinha. Que é sempre bem-vinda. Que é sempre bem-vinda. Que belezura. Quero pegar filé de frango. Ali tem linguiças. Olha aqui. Aí eu posso separar os filézinhos, olha. Porque tem peito de frango. Que legal. Deixa eu levar um longinho do polvo. Pra dar uma variada. Nonza de suíno fete. O ovo não pode faltar. Normalmente eu pego o bio. Que é... Gente, eu sempre esqueço. Que é... Olha, esqueci de novo. Eu falei agora e eu não lembrei. Orgânicos. E eu nem abro pra olhar se estão todos bem, né? Aqui os azeites. Que são os óleos de oliva. A gente precisa. O nosso acabou. Moro, é chelito. Graças. Esses óleos aqui eu nem compro. Às vezes eu compro pra fazer receita. Então... Receita, sei lá, de bolo. Ou pra fritar alguma coisa que tenha que ser frito. No óleo mesmo. Fora isso, eu nunca uso. Pra cozinhar. Então, gente, de carne eu peguei, olha. Essa bandeja de lombinho suíno. Que dá pra fazer em duas vezes. Dois bifes pra cada um. Sendo eu e o salva. Aqui também. Com certeza dá pra fazer em duas ou três vezes. Tem bastante peito de frango. Carne moída. E dois bifinhos de boi. Ou de vaca, sei lá. E os peixes, né? Peguei salmão e dois peixes. Agora aqui... Ontem eu comi um yakisoba em casa. Eu adoro ter isso em casa de vez em quando. Pra quando dá aquela vontade. Então, eu vou pegar um. Eu não encho o carrinho. O Arthur também ama comer isso. Mas como o Arthur está viajando, né? Então, eu pego só um. Porque aí eu não como mais que isso. Eu também preciso comprar maionese. Maionese sem ovo. O que está escrito aqui? Com ácido. E aí, o tamanteleiro. Lamar e livelo de colesterol. Vou tentar essa maionese aqui. Vai que é gostosa. Esse temperinho aqui pra salada. Cadê que a gente usa aqui? É o aromatic. Na Suíça, ele é diferente. Mas é a mesma coisa. Pra saladas, carnes e tudo mais. Um feijãozinho, de vez em quando, pra fazer um acompanhamento. Ou uma salada. Eu enxago ele. Deixo escorrer. E dá pra fazer uma saladinha de feijão. Aquele feijão pra comer com arroz. Eu faço aquele que a gente cozinha em casa. Igual no Brasil mesmo. E faz muito tempo que eu não como quinoa. Então, eu vou aproveitar pra comprar uma quinoa agora. Credo que quinoa cara. R$7,50. Eu, hein? Eu vou comprar um feijão. Porque eu tô sem. Lá em casa. Cadê aqui, hein, gente? Folha de louro também. Eu acho que eu tô sem. É uma coisa que a gente sempre... Não, mas lá em casa tem o pé de folha de louro. Eu vou pegar e vou colocar pra secar. Curcuma. Que é o nosso açafrão. Eu tô sem. Então, já vou pegar também. Eu não achei. Foi uma quinoa com preço bom. Eu não vou comprar aquela de... Essa de R$7,50. Sendo que o preço normal é bem menos. Olha aqui, ó. R$3,48. Vou pegar essa daqui. Fazer uma saladinha de quinoa agora no... No verão, fica deliciosa. Eu e o Salvo, a gente tem evitado comer macarrão, arroz, pães durante a semana, de segunda a sexta. Mas a gente tem que ter em casa, né? Uma pastinha na hora que der vontade. O Salvo foi lá e pegou mais uma brioche. Nossa! Da Kinder. Essa aqui é nova? Essa daqui ainda não tinha visto. Uau! Ok. Cadê o... Tem o origatone. Gente, eu amo esse macarrão aqui, ó. Farfalina. Vou fazer uma saladinha de macarrão também. Agora, como aqui é muito quente no verão, a gente faz muita salada de macarrão. Tipo uma salada fria de macarrão. E fica uma delícia. Eu vou pegar um... Como que fala, gente? Cadê o outro que eu gosto também? Que é... Ah, não tô encontrando aqui. Mas esse aqui não é espaguete. É aquele amassadinho. Não é o redondinho. Esse... Não. Esse... Linguine. Amo linguine, gente. Vou pegar dois. Dois linguines. Que é aquele amassadinho, sabe? Mas o quê? Ah, eu tô sem arroz nem em casa. Então, vou pegar... Porque uma casa de brasileiros não pode faltar arroz. Cadê o arroz? Ai, tá de lá. Eu passei. Só que eu gosto de outro arroz que eu compro lá na Suíça. Que se chama jasmin. Aqui tem o basmati. Vou levar ele. Antigamente, quando a gente fazia compra só aqui, eu já tava acostumada com o basmati. Mas hoje eu acostumei com o outro. Que é o jasmin. E aqui vocês sabem que a gente faz... Nossa, eu já falei pra vocês. Nós fazemos compras semanalmente. Então, por isso que a gente não compra muitas coisas. A gente sempre repõe ou refazemos o estoque. Vai preenchendo o que tá faltando. E é isso. Eu tenho que comprar também tinta de cabelo. Mas acho que... Ai, não sei se eu já compro pra pintar essa semana. Mas por enquanto eu vou pegar aqui, olha. Pasta de dente. A gente tá sem pasta de dente em casa. Deixa eu ver o sessodino. Fui quanto que tá. 4,15. Gente, eu acho pasta de dente tudo igual. Vocês acreditam? O importante é lavar os dentes. Quer clarear? Quando eu quero dar uma clareada, tirar os tártaros, eu escovo uma vez na semana ou duas com bicarbonato. Que não é aconselhável, né, gente? Os dentistas não aconselham. Mas a gente sabe que faz resultado. O resultado é muito bom. Então, pasta de dente pra mim é tudo igual. Deixa eu ver. Eu uso muito essa daqui também, ó. Vou pegar uma dessa e vou pegar uma oral B. Vou pegar uma oral B também. Tem duas diferentes. Mas o quê? A gente não precisa de nada daqui. Aqui que tem a tinta de cabelo e eu preciso. Eu acho que eu já vou pegar. Ah, porque essa semana, quando me der vontade, eu já pinto meus cabelos brancos. Tá de lá. Olha, eu gosto da L'Oreal. Ai, eu vario bem. Saba Garnier também uso. Eu acho que eu já usei quase todas aqui. É, eu compro preto escuro e pra mim tem que ser duas tintas pro meu cabelo ficar todo preto. Baneiro, neiro. Acho que eu vou pegar duas dessa, ó. Cabelo pretinho. Vai que me dá vontade hoje, eu já pinto hoje o meu cabelo. Hoje eu tenho um jantar pra ir. A gente tinha odiado. Acabou que a gente vai... A gente vai hoje sair pra jantar. Então vai que eu pinto meu cabelo hoje já. Não tem esmalte, que pena, né? Tão bom comprar esmalte em supermercado. Eu peguei sabão pra lavar roupa e não peguei emaciante. Esse vernel aqui, ele é maravilhoso. Então eu vou pegar um dele, grande. Ele é uma delícia. E eu também tenho que pegar produto de banheiro. Então eu acho que eu vou pegar um desse aqui. Com cheirinho de lavanda. Vou pegar esse, tá R$1,99. R$1,99. Vou pegar um desse aqui, ó. Que ele tira a marca do calcário. Que é aquela marca da água que fica no box do banheiro. É... É que fica em todos os lugares onde tem água. Então a gente, olha. Lava com isso. Passar nessa sessão pra ver se eu preciso de alguma coisa. E depois eu vou pra sessão dos gatinhos. É, qual é esse toco aqui, o bisonho? Isso aqui que eu preciso. Pra máquina de lavar vasilha. E a bucha pra pia. Da outra vez eu peguei um pacote tão feio que eu não pego mais. Então qual que eu vou pegar? Eu queria pegar uma bem bonitinha. Apesar que a gente usa pouco tempo, né? E depois já tem que trocar. Olha aqui, essa daqui, ó. Vou pegar essa mesmo. Ai, eu preciso de luva, gente. Lá pro meu estúdio. Achei uma outra. Olha, vem 100 luvas. Média. Esse aqui vinha só 40. Pra porquê? Tá. Agora vamos lá nos gatinhos. Olha, eu vario muito. Eu compro félix. Eu compro aquela... Eu compro cheba. Eu compro a gourmet que tem. Que eu compro na Suíça. Eu compro... A uísca é muito boa também. Só que eles gostam mais em salsinha. Em geleia eles não gostam muito, não. E pra terminar, eu vou pegar areia pro gato. Que normalmente tem uma que eu gosto muito. Que eu compro lá no Lidl. Que é um supermercado que eu compro lá na Suíça. Mas eu não vou lá hoje. E eu preciso colocar areia pro gato. Pros gatinhos. Então vou escolher uma aqui mesmo. Passei na Sephora e comprei um presente de aniversário pra minha amiga. Gente, eu nunca sei o que comprar. Minha amiga tem de tudo. Depois eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra ela. Aí o Salva tá aqui nessa loja Casa Nova. E ele quer comprar esse ventilador. Que ele sai em um arzinho. E ele não faz barulho. Depois eu mostro pra vocês em casa. Então, agora que o Salva foi lá apagar, deixa eu mostrar. Eu acho que não precisava. Porque a gente tá usando o ar-condicionador que estava no quarto do Arthur. Que é o ar-condicionador do Arthur. Tô usando no meu quarto. Ele é tipo aqueles pinguim que você só coloca o tubo pra fora da janela. E ele esfria onde você tá do mesmo jeito. O Salva não gosta do ar-condicionador que a gente tá usando. Porque ele faz barulho. E ele já não gosta muito de ar-condicionado, né? Então esse ventilador aqui, ele é... Ele não faz nenhum tipo de barulho. E a gente coloca água gelada ali e o arzinho sai frio. Uma delícia. E ele também pode tirar essa parte de cima e virar só um vaporizador. E ele tá com 28% de desconto. De R$139,00, de R$140,00, né? Ele foi pra R$100,00. Então, Salva... Olha, ele pode ser usado nessas três funções. Com certeza deve ser muito bom. Mas eu continuo preferindo o ar-condicionado. Só que pelo que eu tô vendo aqui, ele é muito bom. E agora pra terminar, eu vou aqui na farmácia. Que eu preciso de um antialérgico. Eu não tomo mais antialérgico todos os dias, né? Por causa do meu gatinho. Mas quando a alergia tá, que eu tenho que ter antialérgico em casa. E aqui, final de semana, lá na Suíça, não tem farmácia aberta. Tem uma só e você tem que ir longe, às vezes. É sempre que se fala farmácia de turno. Fica uma aberta e cada final de semana é um lugar diferente. Peguei esse antialérgico aqui, ó. Que ele não dá sono. E eu tomo só quando a alergia da tosse ataca mesmo. Aqui... Nossa, amor. Tá cheio, olha. Todo mundo tem os estoques de sacolas, assim, ó. Pra não colocar em mil sacolinhas de plástico, igual muita gente faz no Brasil. Olha aí, a gente coloca nas sacolonas assim, ó. Muito mais prático. Já é outro dia, mas eu queria finalizar esse vídeo aqui com vocês. E, pessoal, os meus vídeos são bem caseiros, de dona de casa, sobre comida, compras, faxina. É o que eu gosto de mostrar no meu dia a dia. Então, pra vocês que me acompanham aqui, nesse canal é o meu conteúdo. Espero muito que vocês estejam gostando. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.